Estamos de volta, estamos no ar! Quero ouvir vocês cantando o tubinho assim, ó Que beijinho doce! Você! Eu sei! Depois que eu venho em mim, eu nunca mais falei Segura! Que beijinho doce! Foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um suspiro dourado Que amou sem mim Segura! Cadê o barulho? Alô, Brasil! De volta, eu confio a vida ao vivo Hoje o peito de um bar Hoje o bicho vai pegar Coração! Coração é quem manda Quando a lei te ama Se estou junto dela Sem dar um beijinho Coração, vem clama Que beijinho doce! Foi ela quem trouxe de longe pra mim Um abraço apertado, um suspiro dourado Segura! Segura! Faleu barulho! Foi!